Em julho de 1951, a estudante de enfermagem June Marajone Walker, de 26 anos, e seu namorado Claus Martens, de 28 anos, que era piloto veterano da Segunda Guerra Mundial e vendedor de caminhões, partiram para uma viagem. Claus alugou um avião Cessna 140 de dois lugares para ir de Los Angeles, no estado da Califórnia, até Blight, também na Califórnia. As duas cidades eram distantes, cerca de 320 quilômetros uma da outra, e Claus pretendia ir até lá para uma reunião de negócios. Mas aproveitou para levar a namorada e os dois passearem de avião. O problema é que depois de decolar do aeroporto de East Los Angeles, Claus e June nunca chegaram ao seu destino. Quando perceberam o sumiço do avião, as autoridades logo começaram a investigar e descobriram que Claus não tinha feito um plano de voo, então eles não tinham como saber a rota que ele utilizaria para a viagem. Foi então feita operações de busca nos prováveis locais que o avião teria passado, e todos esperavam encontrar o avião acidentado. Mas para a surpresa de todos, um guarda florestal encontrou o avião pousado em um antigo campo de tiro no deserto, a cerca de 80 quilômetros a sudeste de Yuma, no estado do Arizona, distante mais de 160 quilômetros do destino do casal. O avião estava estacionado em perfeitas condições, com o tanque ainda com bastante combustível. Inclusive o pessoal das buscas ligou o avião, e ele funcionou de primeira, mostrando estar totalmente operacional. Dentro da aeronave estavam todos os pertences do casal. Eles não haviam levado bússola, nem documentos, nem água e nem suprimentos. O rádio também estava funcionando, o que era uma opção para pedir ajuda caso eles estivessem com algum problema. Ao lado da aeronave, havia uma seta rabiscada no chão, apontando-o para o oeste, e dentro do avião havia também um bilhete escrito à mão dizendo que eles haviam ido para o oeste. Um pouco mais distante do avião, haviam dois pares de pegadas que caminhavam até um certo ponto, até simplesmente cessarem. Era como se os dois tivessem evaporado, ou sido erguidos para o alto, para poder justificar o término repentino das pegadas. Também não havia marcas de veículos, o que descartava a possibilidade de um grupo criminoso talvez ter rendido o casal. Mais buscas foram feitas na região, mas nunca encontraram Klaus e Johnny. As autoridades simplesmente não conseguiam entender por que Klaus, que estava pilotando, desviou tanto de sua rota e pousou no deserto. Também não entendiam por que, caso ele tivesse tido um problema no avião ou no voo, ele não pediu ajuda no rádio, que estava funcionando, e por que as pegadas terminavam abruptamente no deserto. Outro mistério é que se eles caminhassem para leste, inevitavelmente iriam parar em uma estrada, onde poderiam pedir ajuda, mas eles foram para o oeste, o caminho contrário, onde só havia mais deserto. O que teria acontecido com o casal? E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.